olha aí pessoal começando mais um vídeo aqui direto na metade da feira do gado de itabira olha as mercadorias que tem aqui hoje só gato show de bola olha o tamanho desse touro lindia mercadoria de luxo aí na feira do gado de itabira vou mostrar pra vocês as novidades aqui Eita, é um banho novo E aí E aí, o mais gás. Essa pode tomar aquele descarrego ainda. Porque eu acho que é assim, que fica lá dentro. Descriada. O movimento ainda não está grande ali. Então só aquele ali do lado sol. E aí, olha lá. É um pouquinho, velho. Olha aí, tem que ser apertado. Olha o lindo que tem ali. Que diretamente da feira do lado não está bem. Olha o tamanho desse bichão lindo. Tem aqui, já não. Joga pra mim. Joga. Joga lá, ele. Joga, joga. Amém. Amém. Espera aí, viu? Espera aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL